A Faculdade de Direito da Unipac realizou esta semana no Auditório do Banco do Brasil um debate com o tema de judicialização da saúde. E o convidado foi o secretário de Estado da Saúde, Marcos Pestana. E nós estivemos lá para registrar este momento para você. A Faculdade de Direito da Unipac A Unipac, nessa preocupação de discutir temas da atualidade, convidou o nosso ilustre secretário de Estado, Dr. Marcos Pestana, para conversar aqui com os alunos do direito, principalmente, e da área de saúde, sobre esta questão atualíssima, que é a judicialização da saúde. Ou seja, hoje é um fenômeno que acontece principalmente nos grandes centros. A procura de vagas, a dificuldade para o atendimento, que muitas vezes leva o paciente a recorrer à justiça para ter garantido o seu atendimento à saúde. É um tema muito atual e a palestra do secretário Pestana vem enriquecer o conhecimento dos alunos nessa linha de debates. Hoje, aquele que depende do SUS pode recorrer à justiça, tanto com relação à internação, quanto também para a busca de medicamentos? Pode recorrer e tem recorrido. Isso é um tema que tem preocupado a organizações da área de saúde, porque não é para ser assim. Na verdade, o SUS tem que ser universal. O atendimento tem que ser garantido a todas as pessoas, sem que elas precisem de buscar auxílio do judiciário para conseguir o atendimento à saúde. E agora vamos conversar com o doutor Marcos Pestana, secretário de Estado da Saúde. E esse tema, judicialização da saúde, é um tema atual, que hoje percorre os lares brasileiros. Doutor Marcos, é um prazer poder contar com o senhor no programa, porque esse é um tema de interesse realmente da população. Sem dúvida nenhuma. De um lado, nós temos uma Constituição que, no seu capítulo da saúde, fixa um marco de direitos de cidadania extremamente generoso, ousado, ambicioso. A Constituição e toda a legislação complementar fixa que todo brasileiro tem direito de acesso à saúde, e isso é dever do Estado dentro do princípio da integralidade da universalidade, ou seja, em bom português, tudo para todos. A dificuldade é que nós esbarramos ainda em escassez de recursos. O Brasil ainda é um país relativamente pobre, e esse ano, de 2007, por exemplo, somando tudo que o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras vão colocar no SUS, dá R$ 500,00 por habitante ano, para fazer a vacinação, para fazer o combate à dengue, para fazer o programa Saúde da Família, até o transplante e a cirurgia cardíaca. Então, é muito pouco dinheiro, e o marco constitucional de direitos de cidadania sendo amplo, gera, obviamente, um conflito. E, paulatinamente, progressivamente, isso está sendo levado para o terreno do judiciário, porque, na medida que o SUS não consegue atender plenamente todas as demandas, e nós queremos discutir isso amplamente, de forma transparente, não no sentido, o nosso compromisso número um é sempre com o direito da população, mas nós precisamos colocar algumas regras no jogo, gerar um conforto para o poder judiciário, através de uma legislação, que fixe parâmetros, diretrizes, isso que eu vou discutir aqui, fui convidado para esse debate, para essa palestra hoje, porque nós temos algumas questões que precisamos precisar. Quer dizer, a receita tem que ser de um médico do SUS, a sentença tem que estar de acordo com o conhecimento científico, porque senão pode, inclusive, prejudicar a saúde da população. Tem algumas sentenças que são medicamentos que não são nem certificados pela Anvisa, e nem tem eficácia terapêutica, e, às vezes, eu ontem mesmo descobri um caso, um especialista estava me falando, de um medicamento que está sendo objeto de várias sentenças, que está gerando efeito colateral nas pessoas. Então, o que a gente quer? Tem um projeto do senador Tião Viana, tramitando no Senado Federal, que coloca um balizamento na questão, fixa diretrizes da forma como a sociedade pode se organizar em torno dessas demandas, dando um conforto maior para o Poder Judiciário e dando uma sinalização mais clara da sociedade. Só um minutinho, doutor Marcos, por gentileza, convidou aqui o doutor Marcos para essa palestra, o vice-diretor da Unipac, do curso de Direito, que é o Tiago Brega. Escolheu bem o nome, né? Ah, sem dúvida. Trouxemos aí o doutor Marcos Pestana para nos brindar com a palestra. É uma grande honra para a Unipac, para o curso de Direito em Rio de Fora, receberam aí um expoente na área da saúde e numa área muito importante na questão da realização de um dos direitos fundamentais, que é o direito à saúde. Então a gente aguarda aí essa manifestação do doutor Marcos que vai nos agradecer a todos com uma brilhante palestra. Legenda Adriana Zanotto